Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Uniguação em Debate. Hoje com um tema controverso, como os outros também foram controversos. Mas hoje nós mudamos um pouquinho. Nós vamos para os anabolizantes. O que são os anabolizantes? São hormônios sintéticos fabricados a partir da testosterona. Alguns anos atrás, esses hormônios eram utilizados apenas no tratamento de algumas disfunções hormonais ou desgaste muscular. Hoje são bastante conhecidos pelos seus efeitos no aumento muscular e no aumento do desempenho físico em academias e também no esporte. Para discutir esse tema controverso, hoje nós temos o acadêmico do quinto período de educação física, o Adilson Gilberto de Lima. Boa noite, Adilson. Temos também o educador físico, o Edilton Winkowski. Como vai, Edilton? Tudo bem? Bem-vindo ao nosso Uniguação em Debate. E também o nutricionista, Wagner Osório de Almeida. Bem-vindo, professor. Boa noite. Bom, vamos iniciar o nosso Uniguação em Debate conversando com o Edilson, perguntando primeiro para ele. Edilton, desculpe, Edilton. Para conquistar esse melhor desempenho, você como educador físico, recomenda ou acha necessário a utilização de anabolizantes? Para o melhor rendimento físico, não que eu recomende, mas para a parte atleta, alto rendimento, alto nível, eu não sou contra. Não sou nada contra. Não utilizo, nunca utilizei, mas não sou contra. Mas no alto rendimento, existe uma necessidade hoje em dia. E no esporte, há algum tipo de indicação para a utilização? Ou melhor, refazendo a pergunta, há algum tipo de indicação para a utilização do anabolizante? Na parte do fisiculturismo, que é uma área mais aberta ao anabolizante, existe uma indicação. É indicado. Não é proibido? No esporte, já é proibido. Todo mundo utiliza, mas já é proibido. Existe o exame anti-doping para comprovar que não é utilizado. Certo. Então vamos aqui ao professor Wagner. Bom, professor, ele comenta aqui que sim, pode ser utilizado. O fisiculturista, no esporte, não é proibido, mas é de domínio público, é utilizado. Mas o professor acredita que para conquistar essa melhor forma física, é necessário? Olha, eu como nutricionista, nós sempre visamos a saúde. E o consumo de anabolizantes, ele está muito relacionado a efeitos colaterais. Mas nessa questão, como o professor comentou, realmente, profissionais atletas de alto nível, eles não conseguem atingir o seu ápice pura e simplesmente com o uso de suplementos ou de substâncias ergogênicas. Existem as substâncias ergogênicas que potencializam todo esse processo físico, todo o desenvolvimento físico do atleta. Mas ele não chega nem aos pés de quando é feita a utilização de esteroides anabolizantes. Então, nós temos vários artifícios para aumentar esse rendimento muscular, rendimento físico, desempenho físico. Mas daí é através de recursos ergogênicos. Seriam termogênicos, suplementos vitamínicos, suplementos proteicos. Mas, como o professor falou, da mesma forma ou mesmo resultado de uma substância anabolizante, não. Bom, temos aqui... Dito, queria completar? Porque, assim, complementando o que o professor está falando. Porque nosso organismo, ele existe um limite natural. Então, com a suplementação, a suplementação é natural. Não deixa de ser natural. Feita em laboratório, mas de vitaminas, proteínas, aminoácidos, tudo natural. Já o anabolizante, ele serve para quebrar esse limiar. Ele quebra esse limite natural biológico que a gente tem. Para ultrapassar, para chegar além do limite do organismo. Seria mais ou menos, para falar de forma bem sucinta e bem clara, é mais ou menos como se você pegasse um motor de um carro, que saiu de fábrica, ele está original. Você pega e turbina esse carro. Sim. Põe nos filmes a nitro. Essa é a nitro? Exatamente. É a nitro do atleta. Bom, nós temos aqui um acadêmico da educação física, atleta também. Bom, Adilson, você utiliza ou já utilizou o anabolizante? Bom, eu nunca utilizei, nunca fiz a utilização de substâncias ergogênicas, até porque eu tenho conhecimento. E geralmente, quem tem a noção de que pode chegar aonde quer, sem a utilização de esteroides anabolizantes, qualquer substância que seja, corre atrás e busca para si o que achar melhor. Então, se você tem o conhecimento, você vai achar aquilo que te satisfaz. E lembrando que nada nessa vida que te vai fazer bem vai ser a curto prazo. Geralmente, você tem que sofrer um pouquinho para conseguir. Eu treino há seis anos e eu sou prova viva de que não precisa de esteroides anabolizantes para conseguir massa muscular, para você se sentir bem. Agora, atleta é diferente. Porque atleta vai ter competidores lá junto, competindo junto com eles, que fazem utilização. E se às vezes, de repente, se o cara não é beneficiado pela genética, ele não vai competir de igual para igual. Então, aí entra o uso indiscriminado, muitas vezes. Tá certo. Professor Wagner. Eu gostaria até de exaltar os dois aqui, porque tanto um quanto o outro não fazem uso de anabolizante. E tem um físico muito legal. Como? Boa alimentação, alimentação equilibrada, quem sabe com o uso de suplementos ou não, mas isso é totalmente válido. E uma boa atividade física, porque eles sabem o que fazer, eles têm essa consciência. Eu parabenizo os dois e... Só voltando aqui, o que o Adilson falou é bastante interessante. Quando você busca alguma coisa, normalmente o caminho mais curto não é o melhor. Primeiro que você não aproveita a trajetória, chega muito rápido. Depois tem consequências lá no final. Então, você podia descrever um pouco para nós, quando você iniciou o preparo, o teu preparo físico para chegar a essa forma, que hoje, como diz o professor, é invejável, é excelente. E quanto você estudou para isso? Porque tudo tem a ver com conhecimento. Então, conta um pouquinho dessa história para nós. Então, assim, quando eu comecei há seis anos atrás, eu tinha ali meus 16 para 17 anos, hoje eu estou com 22, e eu procurei me inspirar, assim, quando eu até vi uma revistinha ali de fisiculturistas, os fisiculturistas de antigamente, né? E eu vi que o corpo deles não tinha nada a ver com os fisiculturistas de hoje em dia. E eu procurei pesquisar mais a fundo, assim, o que eles utilizavam, que alimentação que era. E eu cheguei e fiz uma comparação que, no tempo deles, não tinha uso tão indiscriminado. Obviamente que existia, que alguns utilizavam, mas não era tão indiscriminado como hoje em dia. E eu percebi que hoje eu pretendo fazer concurso para a área de segurança pública, e eu vi que eu não, né? Além de eu não utilizar, não querer utilizar, eu vi que eu não podia utilizar. Eu vi que realmente não podia. E eu procurei ver o que eu poderia fazer para chegar onde eu queria, né? Que eu queria ganhar músculo. Que eu queria ficar parecido com o fisiculturista da revistinha lá. Isso. Aí eu procurei sobre alimentação, procurar ali o valor calórico de cada alimento, o que eu precisava comer para ganhar a musculatura. E na academia, né? Que sem o treino também, tu não vai conseguir. Não, em casa sentadinho, vendo TV, vendo o fisiculturista lá não vai. Tanto que quando eu cheguei na academia, eu já sabia, assim, praticamente, a grande maioria dos exercícios eu já conhecia, né? Então, é aquilo que tu disse, né? O caminho mais curto, geralmente, ele não compensa. Então, eu tive, assim, um ano mais ou menos para eu entrar na academia. Eu fiz um trabalho, né? Antes de entrar. Tá certo. O professor Wagner, ele comentou bastante a questão da alimentação e tudo mais. Nós vemos hoje uma rotina, principalmente os atletas, ou as pessoas que cultuam mais o corpo, uma rotina não só de exercícios, mas também de alimentos. E vários modismos. Ah, é suplemento vitamínico, como você comentou, é suplemento proteico, são minerais. Como aliar essa questão do exercício, alimentação, sem buscar um anabolizante, caso o objetivo não seja o esporte, ou não seja o fisiculturismo? Eu sempre falo, tanto a nutrição quanto a educação física tem que andar juntas. Nenhuma tem o sucesso desejado sozinha. Então, é muito importante, eu sempre comento com os acadêmicos de educação física, que tão importante quanto uma alimentação equilibrada ou substrato energético que você vai utilizar, é a forma correta de fazer o exercício. Então, os principais responsáveis são vocês, educadores físicos. Nós, nutricionistas, nós ajudamos através da escolha desses substratos. Mas nós temos que deixar algo bem claro. Tem que haver um equilíbrio entre a atividade física e o consumo de suplementos. Porque tudo que você consome de forma excessiva pode vir a causar algum dano. E você não utiliza. Então, por isso que é muito importante ter o conhecimento, tanto da parte nutricional, então, ter aliada a questão nutricional com a atividade física. Os suplementos ajudam. Ajudam desde que sejam consumidos na forma adequada. E muita gente, às vezes, esquece que não é só proteína. Você tem que consumir proteína, carboidrato, lipídios e vitaminas. Sem essas vitaminas, você não tem todo o processo enzimático que é responsável pela síntese proteica. Na verdade, nós entramos em uma questão bastante controversa. As pessoas ouvem uma propaganda, vem o colega, vai na academia, o coleguinha está lá todo marombado, como se diz, todo musculoso. Ele quer chegar rápido a isso. Mas esquece de estudar um pouquinho sobre a fisiologia do nosso organismo. Às vezes, a tua idade não permite mais. Às vezes, você está realmente na idade que você vai conseguir essa forma física de forma mais fácil. A genética, como muito bem falou o Adilson, alguns têm genética para isso, outros não. A genética não colabora tanto assim. E principalmente, conhecimento da fisiologia. Carboidratos, minerais, vitaminas. Como que o teu corpo funciona e como ele vai responder a esse suplemento ou a esse anabolizante que está sendo colocado ali. Bom, volto ao Adilson de novo. Você comentou que foi para a academia, já conheceu os exercícios, estudou. E lá na academia, foi oferecido a você, anabolizante? Bom, foi oferecido. Mas no começo, na realidade, nem tão colocando assim como foi oferecido. Mas as fontes que tinham. Eles sempre indicavam, olha, aquele ele tem, o rapaz comprou com aquele e tal. Mas não assim do cara chegar e oferecer diretamente. Até porque eles têm um receio. Quem inventa isso aí, sabe que é ilegal e tem o receio. Geralmente, tudo por parte do pano ali. E quem quer, chega na pessoa, chega na fonte. E em relação a... Até o que o professor falou ali de uma boa alimentação. A alimentação, tendo uma alimentação balanceada, juntamente com o suplemento e o descanso, aliado do treinamento, é impossível não ter resultado quando a pessoa tem força de vontade. Olha a dica de saúde. Alimentação adequada, o treino e o descanso. Hoje, com a vida corrida, muitas vezes as pessoas não têm alimentação adequada, correm para treinar qualquer horário, é horário do treino e não descanso. Então, acho que aí vem mais uma armadilha do avabolizante. Esse é mais rápido. Professor. Deixa eu acrescentar. Atividade física, boa alimentação, o descanso e deixar de lado o estresse. Quem faz essa recomendação é a Organização Mundial da Saúde. O que está matando a população nos dias de hoje é sedentarismo, má alimentação e estresse. Então, fica a dica para quem está nos ouvindo. Faça atividade física, tenha uma boa alimentação e, ao mesmo tempo, tente deixar de lado o estresse. Que eu, no meu ponto de vista, acho que é o mais difícil. É e não é, professor. Se a tua alimentação é adequada e você faz a atividade física, já reduz o estresse. Bom, Edilson, você é preparador físico, tem muito contato com academias. É comum a venda dos anabolizantes nas academias? Pois são as... você comentava antes, hoje é fácil, qualquer um acessa. É assim tão fácil? É muito mais fácil do que muita pessoa pode imaginar. Até hoje, à tarde, estava mexendo no meu Facebook, encontrei lá um rapaz vendendo anabolizante. Tão fácil assim. Apesar de ser ilegal, as pessoas já estão começando a não ter mais medo de vender esse tipo de medicamento. Porque não deixa de ser um medicamento de uso controlado. Porque precisa da prescrição médica para ser utilizado. Por isso que os atletas utilizam, os atletas sabem os riscos, porque existe uma equipe multidisciplinar por trás dele, dizendo o que ele pode e o que ele não pode, o horário que ele pode e o horário que ele não pode. A parte que ele tem que cortar, a parte que ele tem que usar. Mas hoje em dia, o uso indiscriminado está muito fácil. Você entra no Facebook, você acha lá a fotinho, entra, inbox, fala com a pessoa, paga, faz o depósito, dali uns 30 dias já chegou pelo correio para você. Você nem sabe o que está usando, nem sabe usar, nem sabe aplicar, mas está com o anabolizante na mão. Vamos até não animar ninguém a utilizar, não. Primeiro, o que o Dilso falou é muito importante, você nem sabe o que está usando. É uma substância legal, não é controlada. Então, se tem realmente aquele esteróide ali dentro, ou se tem qualquer outra mistura, ninguém te garante nada. E vamos assustar um pouquinho mais, né, professor Wagner? Quais são as consequências, os efeitos colaterais da utilização do anabolizante? São diversas as consequências que eu trouxe a vocês. Mas sempre lembrando o que o professor comentou. O atleta, quando tem um acompanhamento, a chance de ocorrer um desses riscos é muito menor. Mas, infelizmente, as pessoas visam aquele corpo, querem ter o corpo, o desempenho daquele atleta e acabam se utilizando. Aí que vem os problemas. Como, por exemplo, diabetes. Você pode ter o desenvolvimento de um diabetes. Doenças do coração, como, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva, o chamado coração de boi. Infarto agudo do miocárdio. Tudo isso atrelado ao aumento do colesterol. Então, você aumenta o colesterol ruim, entre aspas, e diminui o bom, entre aspas. O que mais? Nós temos também, normalmente ele está atrelado ao uso do GH. O GH, ele faz com que você tenha uma grande utilização de, como fonte de substrato energético, lipídio e aminoácidos. Certo? Isso causando uma alteração hormonal, favorecendo o desenvolvimento do diabetes. Nós temos queda do libido, quando o indivíduo deixa de utilizar. Porque ele não utiliza todos os dias, não utiliza. Então, o que acontece? Quando você deixa de utilizar esse esterógeno nabolizante, você perde o libido, você perde o tesão. Certo? O que mais? Nós temos atrofia testicular. O testículo começa a atrofiar. Isso quando não tem o acompanhamento de um médico, de uma equipe. Então, por isso, eu estou assustando aquelas pessoas que pensam em utilizar esse anabolizante sem acompanhamento nenhum. Pessoal, para tudo você tem um profissional especializado. Hoje em dia, é fácil você achar um profissional, você tem essa possibilidade. Mas eu não terminei ainda. Sim. Tem mais? Até, professora, a gente observa muito, algumas mulheres passam a utilizar e perdem a feminilidade. Você vê, vira sua música, a voz modifica, isso é efeito do nabolizante? É efeito. E detalhe, a mulher... Qual que é a característica das mulheres? Uma das características é que a mulher tem mais tecido adiposo, tem mais gordura. Graças a Deus, né, pessoal? Senão, elas seriam iguais, teriam a mesma forma que nós homens. Então, a mulher tem que ter mais gordura. Mas quando ela recebe esse esteróide anabolizante, ela perde muito dessa gordura. Ela perde essa gordura, tem aumento de massa muscular. E é outra característica masculina. O tecido muscular, em grande quantidade, é característica masculina. A testosterona é um hormônio masculino. E elas se utilizam desse hormônio. O que mais que acontece também? Então, acne, aumento da produção de pelos. Muitas vezes você tem que dar uma gilete para ela, para ela fazer a barba. E mais, pessoal, tem aumento do clitóris. A mulher tem o aumento do clitóris. Portanto, às vezes você olha, parece que é, mas não é. Você fica até em dúvida, certo? Não, eu estou exagerando, não é para tanto. Não mesmo? Mas assim, até é bom lembrar o que o professor falou. Tudo isso sem o acompanhamento devido. E principalmente quando o professor Edilto comenta que você compra em qualquer lugar e você não sabe o que está comprando e em que concentração. Bom, o nosso público está aqui, está assistindo. Alguns estão impressionados com o que está sendo dito. Outros estão com algumas dúvidas. Então, vamos abrir para questionamentos e alguma colaboração do nosso público. Por favor, o pessoal da Educação Física. É um prazer estar aqui. E eu gostaria até de me posicionar como educadora física também em algumas questões. Mas eu sei que é um tema bastante polêmico, que nós temos que tomar bastante cuidado com o que falamos para que o público não distorce nem leve para um lado errôneo. Mas alguns pontos que foram debatidos já nesse primeiro momento do debate é que qualquer um consegue chegar ao corpo físico que o Adilso tem ou que o Edilto tem. Não é qualquer um, eu discordo disso. Tem gente que não vai chegar nunca com todo o treino do mundo. Não adianta a gente fingir que isso aconteça, que vai para a academia e lá nós vamos transformar pessoas que não têm biotipo para serem musculosos saírem de lá marombados. Não vai chegar lá nunca. Pode treinar pesado, pode treinar forte, pode mudar o treino. Vai sim melhorar a qualidade de vida dele, vai sim melhorar a saúde dele, mas ele não vai sair com o físico que ele desejaria, que alguns desejam. Porque isso não é o objetivo de todos, mas que alguns desejam. Assim como a gente não pode mascarar a utilização dessa substância dentro das academias. Dizer que não pode, que é proibido, que é errado, que dá certas, sérias consequências, todos já sabem. Todos. O cigarro também dá, o alcoolismo também dá, a maconha também dá, a cocaína também dá. Tem várias outras substâncias que também são proibidas. O que falta no Brasil hoje é uma regulamentação para o que pode e o que não pode, até onde não vai prejudicar a saúde. Porque conheço várias pessoas que fizeram a utilização do anabolizante ciclado, de uma forma correta, de uma forma orientada, com endócrinos, com bioquímicos trabalhando, porque o problema não é só a utilização problema, é a utilização discriminada. O problema é toda essa sociedade, tanto dos educadores físicos, como dos nutricionistas, como dos endócrinos, fingir que essa problemática não existe. E aí, como eles querem utilizar, eles vão utilizar pelo meio mais fácil. Vão na farmácia, vão em outros locais, e aí é onde vai dar todos esses transtornos que o professor salientou. Até uma questão que é importante colocar, não só pelo meio mais fácil, meio mais barato. Tem um custo. Tem um custo você ter o acompanhamento do endocrinologista, do nutricionista, do preparador físico. Então, muitas pessoas, elas vão pelo lado mais rápido, mais fácil e mais barato. E o custo realmente é grande quando você vê depois os transtornos e os efeitos colaterais e o custo para a saúde. Professor Wagner, por favor. Por favor. Antes, muito obrigada a participação da professora Rosicler, coordenadora do curso de Educação Física, que traz hoje aqui seus alunos para participar do nosso negócio em debate. Obrigada. Concordo plenamente com a professora. Mas a questão, eu só discordo numa questão que todo mundo sabe dos efeitos. Nem todo mundo sabe, ou nem todo mundo acredita. Os atletas, realmente, o pessoal que tem o maior conhecimento, eles sabem. Mas tem pessoas leigas que querem chegar àquele patamar e querem a qualquer custo. E acabam utilizando e não sabem o que pode acontecer. Como, por exemplo, acontece alteração esquelética, mandíbula e tudo mais. Vejam, tem muitas mulheres, principalmente mulheres que utilizam, elas ficam com feição masculina e não tem retorno. A voz, a voz, ela fica. Ela não tem retorno. Então, eu acho muito importante a educação. Não só nessa questão. A educação como um todo. Isso é muito importante. É isso que falta no nosso país. Educação. Bom, até o professor Wagner comenta, esses dias eu assistindo a uma reportagem na TV, e eu fiquei em dúvida se era uma mulher ou se não era. falando e tal, do que tinha participado do filme que estava fazendo, a voz era de um homem. A voz era de um homem afeminado, assim. Não tinha nada, o corpo totalmente musculoso e tudo mais. Mas eu fiquei realmente na dúvida, ouvindo ela falar do que era. Então, é uma consequência grande, que às vezes você busca uma característica mais agradável, mais feminina. três homens aqui. É isso que vocês buscam? Uma mulher com uma voz roca, masculinizada, muito músculo e, como diz o professor, sem gordurinhas? Jamais, né, professor? Até voltando ao assunto, complementando a parte, o que acontece com o atleta para não ter esse efeito colateral? Ele chega a um ponto que ele tem que cortar. Aí existe até um termo, que é o TPC, que é a terapia pós-ciclo. Que você vai usar outras substâncias para estimular, principalmente o testosterona, você vai estimular o teu organismo a voltar a produzir naturalmente. Porque se você fizer uso contínuo, ou quando chegar a certo momento, simplesmente cortar, aí sim, vai acontecer tudo isso. Que é o que acontece com os meros mortais, que não são atletas e usam sem conhecimento. Falando em meros mortais, que não são atletas, vamos falar de um que não é só um mero mortal e que é um atleta. Então, nós tivemos, temos visto muitos casos na mídia, atletas que morreram e foram verificar o anabolizante, era uma substância utilizada diretamente de cavalos, outros que utilizam-se da linha veterinária, que é onde faz fácil acesso. Mas temos o caso do Anderson Silva, que foi flagrado no exame antidoping, depois da sua luta com o Nick Dias. E vale a pena isso? Ele estava sendo acompanhado, tem toda uma equipe, tem uma projeção, tem o conhecimento. Primeiro, era necessário, acho que até o professor Wagner, era necessário utilizar? Até que ponto é necessário utilizar no caso dele? Olha, para ser bem sincero, até como o professor Edilton comentou, atletas de alto nível, eles utilizam. Tem essa utilização no pré-treino, então, nesse treino. Aí, eles têm um tempo pré-determinado para que ocorra a eliminação dessa substância. Como se pode dizer, a limpeza do organismo. Em algum momento, aconteceu algum erro ali que eles acabaram... Eu acho que o professor Edilton até pode comentar melhor sobre isso. O que aconteceu com o Anderson Silva, até nem sei qual... Não recordo qual foi a substância que foi pega no exame antidoping dele. Mas ele, com certeza, fez uso de vários anabolizantes. Até pelo próprio acidente dele. Ou a gente acha que ele recuperaria a massa muscular da coxa, ficando tanto tempo sem movimentar a coxa, atrofiada, tão rapidamente. Em um ano, ele teve uma fratura, não chegou a ser fratura exposta, mas uma fratura total da canela. E recuperou, botou a platina e teve a recuperação do volume muscular total. Em um ano. Eu tive um acidente de moto, que precisei operar o joelho, eu perdi 4 centímetros de coxa em 6 meses. É muita coisa. E para recuperar esses 4 centímetros, foi mais de um ano. Ou seja, somando tudo, daria quase 2 anos de tratamento para recuperar o volume muscular normal. A fisiologia normal. Agora, no acidente dele, em um ano, ele sofrer tudo aquilo, e recuperar tudo que ele recuperou, com certeza ele usou. O que aconteceu foi realmente um deslize da equipe técnica dele, que acabou caindo algum medicamento. Bom, para nós encerrarmos o nosso negócio em debate, que está muito interessante, a gente vai conversando e esquece até mesmo do tempo, perguntar aos acadêmicos de educação física, se mais alguém tem alguma colocação, alguma pergunta queira fazer agora. Boa noite a todos. Meu nome é Ronilson. Bom, recentemente eu estava acessando um site e vi que tinha sobre somatodrol. Entendeu? Aumenta a testosterona e HGH no corpo. Eu queria saber, muita gente diz, é anabolizante, não é anabolizante, mas como a professora falou, genética. Para a minha idade, eu tenho 40 anos, se eu usar um produto desse, alterem alguma coisa ou não? Olha, creio eu, eu não tenho total conhecimento sobre a parte bioquímica do somatodrol, mas o que ele visa? O que ele te oferece? Aumento de testosterona, creio eu. Qual que é o grande risco? Você está com 40 anos, o teu sistema cardiovascular já não é como de um menino. Vai que você comece a utilizar, sem a recomendação, sem a orientação de um médico especialista na área, comece a utilizar, e você tenha picos de pressão arterial. Suba a 180 por 110. O teu sistema cardiovascular, você é sedentário ou você faz atividade física? Não, eu sou sedentário mesmo. Então, sendo sedentário, mais um agravante, o que pode acontecer com o teu coração? Ele pode, uma hora para outra, ou você pode ter um AVC. Então, o que acontece? Você tem que procurar a ajuda de um especialista, especialista. Porque é perigoso. Até o brinco. O nosso organismo, quando nós nascemos, ele está perfeito. A partir do momento que nós somos concebidos, nós começamos a envelhecer. E a partir do momento que você começa a envelhecer, a utilizar esse organismo, ele começa a ficar mais fraco, você vai enfraquecendo, você vai... Ele fica mais suscetível a quebras. E daí você vai favorecer essa quebra. Então, tome um certo cuidado. E muito cuidado com a internet. Esses sites, eles falam uma coisa que é maravilhosa, não sei o quê. Tem um que eu vejo, às vezes, que tem um cara bem pequenininho e um cara gigante. Sim. É algo... É, sobre, no caso, isso. Quando eu tinha 22 anos, eu tive que usar o remédio Hemogenin. Só que poucos desconhecem que esse Hemogenin, ele aumenta massa muscular. Só que, ao mesmo tempo, ele aumenta a gordura... Visceral. Isso. Entendeu? Só que, então, tem o pró e o contra. Ele ajuda, mas, ao mesmo tempo, atrapalha. Fui descobrir isso no segundo mês usando Hemogenin. E essa gordura visceral te causa um maior risco de doenças cardiovasculares. Então, como todo medicamento, ele, dependendo da dose do controle, ele é benéfico. Ou, se não, ele é uma droga. Então, tudo nós temos que procurar é um profissional especializado. Mas, ótima colocação, bem interessante, e até para esclarecer isso ao público que está nos ouvindo. Obrigado. Obrigado. Mais alguém tem algum questionamento? Então, para esclarecer, como vocês colocam, a maioria deles utiliza, ou a totalidade utiliza. Em um momento ou em outro, de preparo, de recuperação. Então, nós vamos para vários atletas aí que vão utilizar. Só teria o tempo certo. E, como disse a professora José Clara, o acompanhamento, o ciclo, e o retorno a uma condição de não utilização. Isso nos deixa tristes. Acho que é o que o Adilson comentou no começo. No passado, você não cultuava tanto isso. Então, nós estamos tentando ser super-humanos. E, nessa de ser super-humanos, nós acabamos nos prejudicando. Professor Wagner, quanto tempo para aparecer o efeito da utilização do anabolizante? Olha... Nossas considerações finais aqui. Olha, nesse caso, é algo que... Eu não tenho total informação em relação a isso, mas creio que seja bem rápido, né? Depende muito da substância. Depende muito da substância. Depende do indivíduo. Depende do... É que... Até gostaria de colocar o meu ponto de vista em relação aos anabolizantes. Como ele é algo externo, é algo que não faz parte da tua fisiologia, do teu metabolismo, e a grande maioria dos esportes vêem isso como ilícito, eu vejo muitas vezes como... E não no fisiculturismo. Fisiculturismo é outra coisa. Mas, muitas vezes, acaba sendo uma certa forma de trapaça. Porque alguns atletas vão ter uma exacerbação muito grande. E outros não. E aqueles que treinam de sol a sol e tudo mais... Então, esse é o meu ponto de vista. Creio que muita gente não concorde, mas não é fisiológico, não é natural. Certo? Então, fica o meu ponto de vista. Eu sempre sou mais pelo natural. Eu só discordo do professor em considerar isso como trapaça. Porque ele está para todos. Então, todos têm acesso. Então, todos teriam a mesma chance de uso do medicamento. Alguns não têm, justamente, às vezes, uma questão financeira. É um atleta que está começando, não tem patrocínio, não tem uma equipe. Mas, se ele for melhorando, ele vai chegar lá, ele vai conseguir, ele vai ter a sua hora. Como eu estava comentando antes aqui, sobre o Zambolt. Não vou dizer que ele usa, porque até não posso comprovar que ele usa ou que ele não usa. Mas, ele foi comprovado com o Vectra 2.0. Ele terminou os primeiros 50 metros, dos 100 metros dele, ele fez em 5.6 segundos. ao mesmo tempo que um Vectra 2.0 de câmbio automático fez nos testes. Ou seja, não dá para fugir do cara nem de carro. Ele é a pé. E vai dizer que ele não usa. A curtas distâncias, bom, eu não estou aqui para discordar ou para concordar, mas em muitos momentos, não, não pode utilizar porque é proibido. Então, concordo, professor. Em alguns momentos, atrapassa. Se não é permitido, é errado. Se não é permitido no esporte, então, ele utilizou e depois ele fez um tratamento para esconder, mascarar o que ele utilizou, é realmente a controvérsia, é complicada. Eu acho que eu vou mais na questão do Adilson, até queria a tua consideração final, quando ele coloca aqui. O que você aspira? O que você busca? A professora José Clara colocou muito bem. Você tem uma genética, você tem uma herança. Então, nós renegamos a nossa herança, renegamos tudo o que nós queremos, o que não é nosso. E, na verdade, algumas coisas não são nossas. Não é na nossa possibilidade. Então, Adilson, por favor. É, justamente. Tem aquele ditado, né, que se você nasceu ali lagartícia, né, jamais será... Lagartícia nunca chega jacaré. É, isso é realmente o que a professora disse ali, né. Só que, assim, fugindo um pouco desse contexto, né, que a gente falou tanta coisa ruim, né, agora vamos falar um pouquinho de coisas boas. Ali tem uma certa idade, ali, geralmente dos 35 aos 40 anos, que o indivíduo vai no médico, né, tudo certinho, e o médico receita ali para ele as substâncias certinhas para ele fazer uma reposição hormonal. Então, a gente fala assim, pô, não, o cara vai usar, vai dar todos esses efeitos aqui. É óbvio que não. Porque ele já está num déficit, né, então ele só vai cobrir o que ele perdeu ao longo do tempo. Então, o que a gente quer propor aqui, que, enfatizando realmente, né, que com acompanhamento e na idade certa, que um cara jovem, né, ele está ali no seu auge da produção de hormônio, da produção de testosterona, né, então não há necessidade. Claro que o atleta daí é diferente, né. Só fugindo um pouquinho do contexto. Então, eu gostaria de agradecer aqui os nossos colaboradores participantes hoje, o professor Edilton, o Adilson, o professor Wagner, né, por ter participado do nosso negócio em debate. Deixar um recado, para Celso dizia, tudo é remédio, tudo é veneno. Então, o que vai influenciar aqui? A dosagem. Outra dica importante, consulte um profissional ou uma equipe de profissionais. Então, a cada momento, você tem a possibilidade ou não de utilizar. E o mais importante, cuide da sua saúde. Não é o efeito imediato, não é do dia para a noite que nós conseguimos isso. É um trabalho ao longo do tempo. Bom, aqui encerramos o nosso negócio em debate. Obrigada a todos vocês, obrigada ao curso de Educação Física que participou do nosso programa de hoje. Tchau, pessoal, e até o próximo.